E aí, rapaziada, beleza? Muito bem-vindos a esse canal. Hoje a gente vai falar sobre fotografia, sobre como tratar as suas fotos no Lightroom, salvar o seu preset e trabalhar com as fotos em massa, acelerando muito o seu processo de trampo. Cada dia mais eu chego à conclusão que o que move o mundo é o café. Caso você seja novo por aqui, por favor, se inscreva aqui no canal, já assinada as notificações, vamos falar sobre fotografia, edição de vídeo, audiovisual e tudo mais. Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago Moraes. Antes de falar sobre o que a gente vai fazer hoje, eu tenho que explicar mais ou menos o que eu faço aqui em São Paulo, trabalho com fotografia, bom, enfim, eu já trabalhei com muita coisa, cinema, assistência de direção, putz, cara, já fiz muita coisa, clipe de música pra cacete, trabalhei com edição, mas um trampo fixo, que eu já tenho há mais de 15 anos aqui em São Paulo, é um trabalho com atores, tá? Aqui é um trabalho muito específico de fotografia e, cara, aqui eu sou realmente muito apaixonado. Porque, assim, é o céu e a terra, tá ligado? Esse trampo. Porque, assim, você não pode viajar, você não tem expressão artística no trampo com o trabalho com os atores, entende? É triste dizer isso, mas é verdade. Não de modelo, que é muito diferente, que aí vai maquiagem, produção e a fashion e tudo mais. Não, no trabalho com atores, primeiro que você tem que entender desse mercado, pra que serve o material que você tá trabalhando. Vou sempre comparar com o material de modelo e as diferenças pra vocês entenderem mais ou menos. No trabalho com atores, o que uma produtora quer ver, porque pra isso que serve o material, né? Que eu acho que é o grande barato da fotografia. Os bons fotógrafos sabem pra que serve a fotografia que está sendo produzida. Então, o grande lance é você compreender o mercado todo. Por exemplo, se você trabalhar, sei lá, com fotografia de objeto, tá? Pra quê? Aonde vai ser exposta essa fotografia? Pra que ela serve, tá? Uma compreensão muito rápida que eu tive desse mercado, até porque a minha formação é em cênicas também, eu tenho faculdade de artes cênicas. Minha compreensão foi muito rápida do que as produtoras precisavam pra ver realmente um ator e chamá-lo para um teste. Que é pra isso que serve o material de ator. No caso do material fashion, por exemplo, eles querem saber a flexibilidade de um modelo. Ou seja, querem ver várias facetas desse modelo sendo expressas ali através da foto. Já não é o caso do ator. Porque ele vai mostrar do que ele é capaz em um teste de publicidade, de cinema, de teatro, enfim. Ou seja, o material de ator nada mais é do que uma foto 3x4 muito bem tirada. Eu já sou um cara bastante inquieto, então eu quis dar uma mexida nisso tudo. Eu fotografei muito estúdio, fiz muito. Aliás, a sala da minha casa, aqui onde eu moro, antigamente era um estúdio, não era uma sala de estar. Eu recebia as pessoas, fotografava aqui em casa e, enfim, fazia todo o trampo aqui. E aí tinha luz pra caramba, equipamento pra tudo canelado e tal. Tinha que fazer esse material por necessidade do mercado. Os atores do Rio de Janeiro faziam muito e os paulistas não faziam. Eu adorava os materiais de atores do Rio de Janeiro porque eram sempre externos. Por quê? Porque os caras têm simplesmente, né, o Rio de Janeiro de fundo, né? Só que ninguém acreditava que São Paulo também poderia servir como inspiração. A luz em São Paulo é muito boa pra fotografia. Primeiro, porque, meu, 90% dos dias, cara, não é aquele sol a pino, né? E também, tá ligado? Ou tá chovendo, não dá pra você fazer externa. Geralmente tá nublado, que é, meu, topzera pra fazer foto. Ok? Por quê? Porque não estoura nada, fica tudo mais fácil, a luz fica difusa. A nuvem, ela serve como um difusor mesmo. Então, dependendo do horário, você consegue coisas simplesmente incríveis. Vamos pensar nessa fotografia aí de atores e tal. Eu vou mostrar pra vocês algumas que eu já separei aqui de duas atrizes. Só pra vocês verem um acerto, um erro. Dá essa tratada aí nas fotos e mandar ver dentro do Lightroom como eu trato essas fotos, como eu entregue pras produtoras e tudo mais. Bora pra dentro do programa? Vamos! Bom, galera, então aqui já estamos dentro do programa com essas cinco fotitas aqui, pra vocês darem uma olhada, né? O grande segredo de você criar um preset pra você salvar é você não exagerar em absolutamente nada, certo? Uma coisa é quando você tá tratando a foto. Outra coisa é quando você tá criando um preset. A primeira coisa que eu dou de sugestão, venham aqui e deem mais contraste, por exemplo. Esse contraste aqui a gente vai subir pra um 20. Vamos deixar um 20. Geralmente eu gosto bastante de tirar um pouco de sombra, mas não de forma exagerada. Porque se a gente puxa muito e tira sombra, olha o que acontece, ó. Tem um visual aí que pode ser artisticamente bem interessante, né? Como filtro e tal, mas como a gente tem que priorizar as cores, eu acredito, cara, que no máximo um 30 aqui pra foto externa, tá? Tudo isso que eu vou passar pra vocês, tá, gente? Tudo isso seria bastante diferente se a gente levasse em consideração uma foto de estúdio. Próximo elemento, geralmente como eu subo, eu subi bastante aqui as sombras, eu gosto de dar uma abaixadinha, aliás, voltar um pouquinho com os pretos. Menos 10, tá? Que é bem razoável pra esse tipo de tratamento. É claro, eu tô ignorando aqui qualquer possibilidade relacionada a espinhas e melhoria dessa pele e tudo mais. Mas a gente pode fazer no Lightroom? Pode. Eu tenho preferência por fazer no Photoshop, tá? Aí sugiro uma baixa aí dessa claridade. Por quê? A gente tá tratando a pele, né? Geralmente a luz, ela traz uma luminosidade pra pele que eu gosto bastante. No caso contrário, se eu fosse pra 15 aqui, ó, olha só o efeito que ela dá. Também como resolução artística, em fotos artísticas, eu acho bem interessante. Porém, pra tratamento de pele, que a pessoa tenha uma boa luminosidade dessa pele, eu prefiro deixar esse claro mesmo, fica mais interessante pra fotografia. E a gente vai resolver isso daqui a pouquinho ali na nitidez, tá? Geralmente eu dou uma subida aqui na vibração da foto, desde que ela não, ó, movimente muito. Tá vendo que aqui a gente já mudou bastante o tom da pele e a gente não pode fazer isso, cara, de jeito nenhum. Então sugiro aí no máximo 25, você já tem uma foto bem viva, bastante viva, sem mexer na saturação. O laranja é referente ao tom de pele aqui dela, certo? É sempre no laranja que a gente mexe. Então estão abertos aqui, matriz, saturação, luminosidade, tá? Então a gente vem aqui, dá uma baixadinha, eu geralmente dou um menos 5 e trago um pouquinho mais de luz também. O tanto que eu tirar, eu coloco de luz, porque aí eu retomo a cor original dessa pele. Você vê que ela me possibilitou até aqui, ó, cara, dá um mais 5, talvez? Sim, ó, sem mexer. Então trouxe cor pra toda essa área da foto, mas o tom de pele não foi tão alterado. Por isso eu não mexo na saturação antes de mexer no laranja, tá? Uma coisa que eu sugiro pra todo mundo é tomar muito cuidado com essa caixa de nitidez, tá? Por quê? Não, especialmente antes da nitidez, eu queria falar sobre a luminância. Olha o que eu vou fazer aqui, eu vou dar uma exagerada só pra vocês terem uma ideia. Vocês já viram aquele foto do celular que tem aquele embeleze, que é a coisa mais horrorosa que eu acho que já inventaram na face da terra? É esse efeito aqui, tá? Então toma muito cuidado ao usar ele. Geralmente eu uso ele mais pra compensar um pouco os níveis de nitidez, tá? Então eu sugiro aqui, no máximo, um 25. Vamos dar uma olhada na pele, que é o nosso principal elemento aqui, certo? É, você tá vendo? É, o raio, cara, no máximo aqui a gente sobe um 1.2. Detalhes também a gente dá uma subida, no máximo um 30. E a máscara talvez seja o ponto mais importante aqui, ó. Porque o que que acontece? É, por favor, tá gente? Voltando a falar, ignorem aqui os detalhes de pele. É, eu tô trabalhando cor e textura, tá? Se você apertar aí o Alt do seu controle, você vai ver a máscara acontecendo. É assim, onde tá preto é onde não está sendo colocado a nitidez, tá? É, onde tá sendo removido. Tá? Então, se eu trago pra cá, tá colocando em tudo, certo? E conforme eu vou traçando o cursor aqui, é que você vai encontrando aí, ó, aonde tá sendo colocado os detalhes. Eu sugiro nunca passar de 50, tá? Por quê? Porque senão já começa a dar um efeito meio, sei lá, meio diferente. Então, repara aqui. As áreas de contraste aqui, ó, que são as áreas que estão mais marcadas, né? Vou apertar o Alt aqui de novo pra vocês verem. Que estão mais claras. São as áreas onde eu tô mexendo mais, trazendo mais nitidez, tá? Não me interessa, por exemplo, numa região como essa aqui, trazer tanta nitidez assim, ok? Então, aí fica a dica. Eu acho que é o grande barato de mexer com a pele, tá aqui nessa região da nitidez. Bom, então aqui a gente vai trabalhar um pouquinho a vinheta. Eu tenho pra mim, que eu gosto do efeito de vinheta em fotografia. Então, eu geralmente já deixo dentro do percent. Se eu acho que ela tá exagerada, dependendo da luminosidade da foto, aí eu dou uma mexida. No geral, eu abro um pouco aqui, deixo em mais ou menos 30, menos 30, na verdade. Porque isso abre, deixa mais na borda, trazendo um pouco de foco pro meu elemento, que geralmente tá nessa região aqui da foto. Porque foto externa, ela geralmente tem muito elemento, né? Se você olhar aqui, a gente tem um muro, né? A gente tem uma árvore, a gente tem carros aqui atrás já bem desfocados, mas tem carros. Talvez um portão aqui no fundo, que não é possível enxergar, porém são elementos. Eu gosto de trazer sempre pra essa região, ou pra essa região, a atenção da foto. Ou talvez no centro também, em alguns casos. Então, a gente tem esse preset já montado. Ah, Thiago, como é que eu faço pra salvar isso aí, cara? Tá, eu montei isso aí. Ok, você vem aqui nas suas pré-definições, ok? E aí, eu vou primeiro nomear, cor, viva, vamos chamar assim. Aí, você vai ter que revisar tudo que tá escrito aqui. O que que é importante, cara? Deixar marcado só o que você realmente mexeu. Então, vamos retomar lá. A gente não mexeu, por exemplo, no equilíbrio de branco, a gente mexeu. O tratamento e perfil é aquela primeira parte que a gente trabalhou da foto. Então, deixa ele marcado. Tom básico, tal. Exposição, não mexi. Contraste, mexi. Realce, não mexi. Sombra, mexi. Recurso de branco, não mexi. No preto, a gente deu uma enterrada nos pretos. A cor, saturação, tudo aqui eu mexi. Curvas e tons, a gente não mexeu. Claridade, mexemos. Desembaçar, não mexemos. Nitidez, sim. Correção de lente, a gente não mexeu em absolutamente nada dessa correção de lente. Ou seja, você vai revisitar tudo o que você marcou nessa foto, certo? Versão de processo e calibração você deixa porque, como vai atualizando muito o programa, enfim, é uma medida que eles têm aí. Você cria isso aqui, certo? Criado esse cor viva, você vai encontrar ele aqui embaixo. Ok, então eu venho numa segunda foto dela aqui, por exemplo, essa. Já tenho a minha cor aqui, ó, mudada. Tá vendo? Sem, com. Sem, com. Ok? Então é só dar um clique em cima, pronto. Essa foto que tá aqui embaixo também já está com o mesmo preset. Vamos ver. Esse é um outro dia, um outro momento. Vamos ver qual a diferença que esse cor viva que a gente criou traz pra essa fotografia. Opa! Olha aí, ó, a diferença. Com a nossa pré-definição, sem ela. Com ela, sem ela. Tá vendo a diferença que traz? E você pode trazer isso como linguagem pra sua foto. Então eu vou salvar nela aqui também. E a hora de exportar, que esse é o grande barato, eu posso vir aqui, segurar o meu shift. Aí, todas elas aqui, você viu que mudaram? Sempre com a, vamos por a última, terminei de usar, certo? Terminei de tratar todas elas. Venho na primeira, seguro o shift, clico e ele vai marcar todas as outras. Isso se a última estiver marcada. Vem aqui, dá exportar e ok, exportou o projeto já com o seu tratamento pronto. Bom, galera, então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você aí a compreender mais ou menos essa coisa do retratista mesmo, né? Porque um fotógrafo de ator, ele geralmente, ele tem três planos e duas possibilidades. Que é, meu, close, corpo inteiro e meio corpo. Não tem, não tem que sair disso mesmo. Eu sei que tem muita gente que pira, quer fazer, sabe, uma coisa artística e tal, mas, cara, isso não funciona para o mercado de atores. Geralmente é o que tira um fotógrafo desse mercado. É tentar fazer coisas artísticas e tudo mais. Por quê? Simples, cara, a produtora de Alenco quer é ver o rosto da pessoa, a pele, certo? Como é, até por isso, não podem ter tantas alterações assim, né? Porque se a pessoa, por exemplo, tem uma pinta, você não pode tirar. Agora, se ela tem uma espinha, ok, essa espinha não vai estar ali, né? Então, é tudo isso dentro do que eu estava falando no começo do vídeo. Você compreender o mercado, né? E a necessidade do mercado que você está trabalhando em fotografia para não ficar uma coisa super over. E, às vezes, muitas vezes, a arte da fotografia vira a frente do elemento principal que é o rosto do ator. E não esquece de me seguir lá no Instagram, que é lá que a gente decide quais são os próximos vídeos, que eu mato dúvidas, converso com vocês. Aliás, deixa aqui nos comentários também, porque eu respondo tudo o que é possível, beleza? Então, até o próximo vídeo. Fui!